Salve, de boas? Bora lá, mais um vídeo suave aqui pra gente trocar uma ideia e dessa vez a gente vai trocar uma ideia sobre como colocar uma imagem de fundo pelo CSS e no caso da nossa seção ali principal que fica abaixo do nosso header, beleza? Tem nossos botões e tudo mais. Mas antes disso a gente vai excluir o botão coisa, né? Que a gente só colocou ali pra mostrar que o botão, usando a tag button, usando a tag A, tem o mesmo efeito visual atribuindo a classe button. E isso que é a ideia do componente, a gente muda o HTML, mas o componente na sua parte visual fica com o mesmo resultado, beleza? Então bora lá, bora alterar esses rolês aqui. Então o que eu tava falando do botão, esse coisa, se a gente dar uma olhada no código aqui, a gente pode ver que ele tem um class button aqui na suavidade, mas ele é um button e aqui em cima é o A. Então eu vou apagar, que não tem necessidade, era só por esse efeito mesmo. Vou voltar ali no navegador e vou dar um refresh. Agora, aqui no Figma, a gente tem esse resultado visual aqui de cima, né? O que a gente quer. Eu vou fazer da forma mais simples primeiro, talvez mais pra frente, talvez, a gente faz uma forma mais complicada se a gente sentir necessidade. Sempre procura a forma mais simples, beleza? Sempre. Não procura complicar, complicar é ruim. Vai na simplicidade, na humildade e se precisar depois você complica baseado na necessidade que você tem. Não cria código complexo sem necessidade. Ele custa caro esse código complexo. Só vai mostrar que você é inteligente, mas eu chamo isso de inteligência negativa. Top? Então partiu aqui, ó. O rolê que a gente tem aqui é duas imagens. Eu tenho duas imagens separadas, tá vendo? Ao invés de eu juntar essas duas imagens pra colocar uma do lado da outra com o CSS, que daria? Aí seria mais complexidade, mas daria. Eu vou juntar elas em uma só, vou dar um CTRL G aqui e vou chamar de... Vou chamar de foto, né? A minha foto aí. Pra você colocar a sua, né? Na verdade. E aí eu posso vir aqui em Export, na humildade e clicar em Export aqui também. E aí eu já consigo exportar essa foto. Então já exportei a foto. Vou clicar aqui no Download, clicar na pastinha marota. Vai abrir aqui minha pastinha, ó. Aí eu tenho minha foto. Vamos ver se ficou legal. Deixa eu abrir aqui pra ver se tá com o resultado visual que a gente queria. Ó, é exatamente o resultado visual que a gente queria. Beleza? Parece que não, ó. Porque não veio o risco do meio, tá vendo? Tá faltando aquele risquinho no meio. Vamos ver o que aconteceu ali, ó. Acabei vacilando. Boa. Ah, aqui ó. O separador não ficou junto. Então a gente tem que colocar esse separador aqui, ó. Dentro da foto. Agora sim. Agora a gente pode exportar. Vou exportar de novo. Como foto mesmo. Provavelmente vai como foto 2 agora, né? Foto entre parênteses 1 ali. É isso que apareceu. Mesmo assim eu vou dar o CTRL Z. E até a pasta do nosso projeto, que tá basicamente aqui dentro da pasta do nosso usuário. Pasta pessoal. GitHub. A gente tem aqui, ó. Marco Bruno Live.github.io E vou colar aqui no assets, ó. A imagem. Vou dar o CTRL V. Então aqui tá a nossa foto de destaque. Vou dar um F2 aqui. Pra gente apagar aqui o foto. Agora sim. Tá suave. Então isso aqui já tá no nosso projeto. Se eu voltar ali no Visual Studio Code, ó. Você pode ver que tá aqui, ó. Cadê o assets? E tá a nossa foto. Beleza? Agora só preciso aplicar a foto em todo esse rolê aqui, ó. Repara que a gente tem essa div, que é o box, que contém o H2 e o H3, que é o título e subtítulo. O nosso visual aqui, ó. É isso aqui. Essa seção que é o box. E os dois botões. Mas não tem nada que envolve esses dois elementos pra gente colocar a foto como fundo. Então a gente vai criar um novo elemento. Na verdade, uma nova tag. Essa nova tag é a section. A tag section é utilizada pra criar seções dentro da página, que tudo que tá dentro daquela seção se comunica, se conversa. Beleza? O objetivo dela é essa. Ela é diferente da div, que a div não fala que tem uma conversa ali. É só um efeito visual. Que a gente acabou usando pra juntar, teoricamente, de forma visual, o título e o subtítulo. Que não estão relacionados de forma direta. Eles podiam estar soltos no site e ainda assim faria sentido, que é o nosso portfólio. Então o nosso nome e a nossa profissão, elas estão uma do lado da outra por questão visual. Porque a gente quis. Mas em questão de arquitetura do projeto, de informação, elas não precisariam estar uma debaixo da outra. Podia estar espalhado, uma no título, perto do nosso logo. Beleza? Aí poderia ser de uma forma diferente. Então essa ideia de semântica, a section já não. A gente tá falando que tudo que tá dentro dessa section, se conversa, tem diálogo. Beleza? É isso que a gente tá falando, basicamente. Então a gente vai usar uma section. Então aqui dentro, a gente vai colocar exatamente a section aqui. Section. A gente fecha essa tag aqui embaixo. Beleza? Deixa eu dar um tab. Deixa eu dar um tab aqui, juntar tudo. Seleciona tudo da tab. Lembra sempre a identação feliz, né? E aqui tá a nossa section. Beleza? Isso aqui já tá legal. Agora a gente tem que, basicamente, colocar o nosso CSS maroto. Criar o nosso componente. Beleza? E colocar aqui na section. Show? Mas isso eu vou deixar pro próximo vídeo pra não ficar tão macente. A gente pensou na estrutura e já preparou tudo. Já tem a imagem, já tá tudo legal. A parte visual de criar o componente fica aí pro nosso próximo vídeo. Beleza? Valeu, obrigadão por esse vídeo. E corre lá pro próximo. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí